Olá, amigos da Rádio TV SEAC de Bauru, seguidores do Grupo Aulas da Vida, uma boa noite a todos. O Grupo Aulas da Vida teve como tema, no mês de novembro, falar sobre algumas feridas da alma. E hoje eu falo sobre duas dessas feridas, que é egoísmo e indiferença. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, convido a vocês para fazer uma pequena oração. Deus nosso Pai, Jesus, amigo querido de todas as horas, Estamos mais uma vez aqui, Senhor, para falar do vosso Evangelho e dos conceitos cristãos da doutrina espírita, trazendo para os nossos dias os vossos ensinamentos. Eu peço, Jesus, neste momento, que possas abençoar a cada um de nossos ouvintes, a toda a sua família e a mim também, que falam. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Eu sou Amália e hoje eu falo com vocês, então, sobre egoísmo e indiferença. Mas o que é egoísmo? O que é indiferença? Egoísmo é o amor próprio excessivo que leva a pessoa a olhar só para os seus interesses, suas opiniões, olhar só para si. Também é aquele que despreza as necessidades alheias e, é claro, só pensa em si mesmo. Indiferença é quase que um sinônimo de egoísmo. Indiferença é falta de interesse, descaso, desprezo, desamor, desatenção, frieza, negligência e a pessoa não pensa no outro. Quer dizer, são bem semelhantes essas duas feridas, egoísmo e indiferença. Mas, de onde vem o egoísmo e a indiferença? Tem que ter uma causa. O egoísmo e a indiferença nascem de um sentimento natural, que é um instinto de conservação, que tem a sua razão de ser. O instinto de conservação foi nos dado, por Deus, a todas as espécies vivas para a preservação da vida. E o instinto é uma inteligência rudimentar, quase sempre espontânea e varia de acordo com as espécies, com as necessidades dessas espécies. E elas se manifestam, cada um na sua forma. E tanto o homem quanto o animal, eles possuem o instinto. No homem, entretanto, o instinto é acrescido da razão. O instinto não raciocina, enquanto que a razão permite ao homem o poder da escolha, que nada mais é o nosso livre-arbítrio, o que os animais não possuem. Mas, quando usamos a razão de uma forma equivocada, quase sempre o instinto vai nos guiar com maior segurança. Porque, se a razão não fosse desvirtuada pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela indiferença, ainda não estariam tão presentes em nossa sociedade. Allan Kardec recebe dos Espíritos superiores um profundo estudo sobre o egoísmo, que faz parte do capítulo 12 do Livro dos Espíritos, chamado Perfeição Moral. E, na questão 914, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos Espíritos superiores. Olha o que ele diz. O egoísmo, estando fundado sobre o sentimento de interesse pessoal, parece ser bem difícil de ser inteiramente estirpado do coração do homem. A isso se chegará? O que ele quer dizer aqui? Que o egoísmo, a indiferença, o orgulho, estão bem arraigados, enraizados no ser humano, porque faz parte também, como eu já disse, do instinto de conservação. Isso, para os animais, é correto, mas para o homem, não. Lembra que o homem foi dotado da razão? E ele pergunta se essas feridas, que eu costumo dizer, um dia será estirpada do coração do homem. Vejamos o que os Espíritos superiores respondem. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às coisas materiais. Aliás, é preciso reformar as instituições humanas, que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. Olha que resposta. Quanto mais o homem aprender as coisas do Espírito, ele vai deixando de lado as coisas da matéria. E, como ele diz, é preciso reformar as instituições humanas? Sim, através da educação do Espírito. Porque em todo lugar há os vícios. E vícios são coisas materiais. É o vício do dinheiro, da bebida, da droga, da comida, do sexo. São vícios que ainda estão muito presentes na sociedade. Mas, como eles dizem, depende da educação. Educar o Espírito. Essa é a realidade. Nesta resposta, os Espíritos superiores também dá um alerta para nós, pais, mães, educadores, para que observemos com atenção as nossas crianças. Porque desde pequeninas, elas já trazem em si os instintos que podem ser bons ou maus. Vejam bem. Bons ou maus que trazem de vidas anteriores. Lembra-se que o Espiritismo nos ensina que nós vivemos várias vidas. Então, já trazemos esses instintos. Podem ser bons ou podem ser maus. E quando nós examinamos com atenção, e isso cabe a nós, pais, mães, educadores, examinar com atenção, com o maior cuidado, eu diria, os menores sinais destes vícios e combatê-los o quanto antes. Por que eu digo combatê-los o quanto antes? Não vamos esperar que o vício do orgulho, do egoísmo e da indiferença se enraizem nossas crianças. Pois quando nós os ignoramos, não nos espantemos de sermos nós, nós os primeiros a recebermos a ingratidão e a indiferença de nossos filhos. Todavia, também não sejamos nós mesmos os primeiros a ensinar-lhes com as nossas atitudes, com os nossos exemplos, estes sentimentos negativos. Porque Jesus já dizia, não pode uma árvore boa dar mal frutos e nem a árvore má dar bons frutos. Então, vejamos aí como está a nossa educação para com os nossos pequenos. Desde cedo, procurem perceber esses vícios e cortá-los desde cedo. A doutrina espírita nos explica também que Deus não criou um homem egoísta ou indiferente ou orgulhoso. Muito pelo contrário, o que Deus nos pede? Que cada um deve se tornar útil segundo as nossas faculdades, segundo os nossos poderes econômicos e os meios que o Criador nos dá para ser vivos, mas também para nos provar. Com certeza, para nos provar. Porque é muito comum, muito comum mesmo, pessoas oriundas de lares humildes, lares modestos, que conheceram a pobreza, que experimentaram as privações materiais, porém, dotados de uma certa inteligência e muita coragem para trabalhar. Quando atingem a idade adulta, já acumularam bens consideráveis, e é claro, com o suor do seu rosto e com uma mente ágil para os negócios. Ele sabe mais que os outros quantas penas e fadigas ele suportou, ele teve que enfrentar para chegar até onde está. Certamente ele sabe o valor de tudo, o que conquistou, e se orgulha muito de si mesmo por ter atingido os seus propósitos. E isso é muito meritório diante de Deus e até de nós, seres humanos, para que lutemos, para conquistar aquilo que queremos deste mundo. Porém, alguns não são todos, mesmo sabendo das dificuldades que tiveram que enfrentar, fecham os olhos e os ouvidos diante daqueles que não tiveram as mesmas oportunidades ou a mesma inteligência que ele. E quando estes vão buscar uma ajuda sua, eles, ironicamente, lhes dizem, façam como eu fiz. sim, é um bom conselho para aqueles que têm as facilidades de enfrentar o trabalho, não têm uma doença, não têm uma comorbidade, umas deficiências, para aqueles que têm uma boa inteligência, pode fazer sim, como ele fez. E aqueles que não têm? Segundo ele, não são todos, viu, pessoal? A bondade de Deus não tem nada a ver com o que ele conquistou. Ele acha que o mérito é todo seu. Eles ignoram que o forte, que o poderoso devem apoio aos mais fracos. e todos aqueles que abusam da força e do poder para oprimirem os seus semelhantes, estão violando a lei de Deus e plantando sofrimentos futuros. Porque não é isso que Deus quer de nós. mas as desigualdades sociais ainda são muito extensas em nossa sociedade. E curioso que sempre são provocadas pelo próprio homem. Mas um dia, quem sabe, aprenderão a dirigir as suas forças para combater em si mesmo esses vícios, essas feridas do egoísmo e da indiferença que são filhos diletos do orgulho que é a fonte de todas as misérias do mundo. Quando ele conquistar isso, terão também encontrado seu maior objetivo aqui na Terra. E que objetivo será esse? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Não é assim que nós aprendemos? O Evangelho segundo o Espiritismo já nos alerta que o egoísmo é a negação da caridade e sem a caridade não haverá segurança e nem tranquilidade na sociedade. Porque todo o mal que existir numa sociedade vão se derivar daí orgulho, egoísmo e indiferença. Lamentavelmente eu digo quase sempre o homem que experimentou o egoísmo e o orgulho a indiferença do outro ele também se torna egoísta e indiferente porque ele se sente na necessidade de se colocar na defensiva ah, já fizeram isso comigo mas ninguém mais vai fazer ninguém vai se aproveitar de mim mas também não vou fazer nada mais para ninguém é uma atitude até vingativa contra o próximo ele pensa mais em si mesmo do que no outro não foi essa definição que nós vimos tanto do orgulho quanto da indiferença o que é péssimo para sua economia espiritual querem toda a satisfação que o mundo pode lhe dar mas para isso ele tem que dominar e sacrificar o outro e tem outra coisa eles nunca se misturam com aqueles que estão abaixo dele o indiferente não percebe sua identidade com o homem comum e ele é capaz de cometer atrocidades sim para se isolar para se omitir diante daqueles que sofrem podemos dizer pessoal que infelizmente esses são os poncios pilatos da atualidade que lavam as mãos indiferentes à dor e ao destino do outro do seu próximo como pilatos fez com Jesus este é um exemplo que nunca deveria ser seguido essa indiferença moral os impedem de enxergar dramas dolorosos que estão à sua volta geralmente eles esquecem-se das inúmeras bênçãos que o nosso criador lhes concedeu esquecem não enxergam que possui uma casa para morar um trabalho profissional alimentam-se todos os dias tomam banho trocam roupas limpas seus filhos estudam numa boa escola tem um plano de saúde viajam conhecem outros países outras culturas frequentam academias para deixar o corpo em forma e se ocupam de distrações saudáveis muitos estarão aí se perguntando mas Amália eu trabalho tanto para dar conforto para minha família e eu não posso ter tudo isto é claro que pode é claro é um mérito seu é uma conquista sua e Deus permite que nós de possuir nos dá o direito de possuir e usufruir de todos os bens da terra ele só nos solicita que de vez em quando olhemos para o lado olhemos para trás para enxergarmos como está vivendo o nosso semelhante se fizermos uma observação sincera veremos com todas certezas seres humanos carentes de tudo de tudo crianças catando lixo para matar a sua fome ou fazendo malabarismos nos sinaleiros para ganhar alguns trocados crianças abusadas dentro da sua própria família meninos e meninas que se prostituem desde cedo para manter os vícios do crack cheirando cola ou outros vícios mais que nós sabemos que existem alcoólatras que vagueiam pelas ruas doentes e idosos abandonados pela própria família moradores de rua sujeitos expostos às intempéries do tempo do clima frio chuvas torrenciais ventos e também gente a fome são nossos irmãos nunca podemos esquecer disto são nossos irmãos quando se tem consciência dessas desigualdades sociais que atingem o nosso próximo não podemos dizer que somos inteiramente felizes neste mundo o livro Eclesiastes do antigo testamento já diz com muita sabedoria a felicidade não é deste mundo no entanto se o homem quiser desfrutar de uma felicidade relativa ainda neste mundo e também no futuro deve destruir essas feridas de sua alma e desenvolver a caridade o egoísmo e a indiferença nos diz a doutrina espírita é a fonte de todos os vícios enquanto enquanto que a caridade é a fonte de todas as virtudes emano no livro mãos unidas pela psicografia de chico xavier no capítulo 19 ele diz que os mais felizes são aqueles que já trabalham de algum modo em favor de muitos ou a benefício de alguém e por este motivo são os que constroem veja bem a visão de emano ainda podemos sim ter um pouco de felicidade quando servimos desinteressadamente pode ser uma única pessoa ou pode ser muitos olha que visão estes estão construindo e não destruindo orgulho indiferença egoísmo somente destrói João o evangelista aquele apóstolo mas muito amado por Jesus muito amado mesmo tanto que Jesus confiou-lhe os cuidados de Maria de Nazaré sua mãe a João porque ele confiava demais em João e João ficou ao lado de Maria até ela desencarnar isto diz que foi no ano quarenta e oito da era cristã João também saia pregando o evangelho e fundava aquelas comunidades cristãs ele estando em Éfeso soube que os cristãos da Ásia Menor estavam se distanciando daqueles ensinamentos de João de Deus distanciando de Deus do próximo não estavam perdão não estavam praticando a lei cristã de amor de justiça e de caridade como João já havia ensinado e ele então resolve escrever esta carta estando em Éfeso e ele diz no capítulo 3 versículo 17 ele diz o seguinte quem tiver bens deste mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe fechar o coração e não se compadecer como estará nele o amor de Deus então o que nós podemos sentir que ele estava exortando aqueles cristãos auxiliarem o seu próximo a fazer alguma coisa por aqueles que estavam em necessidade e ele faz essa pergunta como está nele o amor de Deus então já se ele não ama o próximo ele também não ama a Deus se ama se não ama o próximo nem ama a Deus ele também não ama a si mesmo olha como o amor está entrelaçado entre Deus nós e o nosso próximo e a doutrina explica mais uma vez que todo aquele que quiser se aperfeiçoar moralmente ainda nesta vida deve concentrar o seu esforço em arrancar arrancar com a raiz todo sentimento de egoísmo e indiferença arrancar como os espíritos Kardec perguntou aos espíritos arrancar estipar no seu coração essas feridas das almas porque realmente elas são incompatíveis com o amor a justiça e a caridade que Jesus nos ensinou mas será que um dia não é a pergunta que Kardec faz nós podemos estipar do nosso coração o orgulho o egoísmo e a indiferença é uma pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos porque é muito forte ainda isso em todos nós mas como eu posso lhe dizer quando os ensinamentos cristãos forem bem compreendidos e vividos transformarão os hábitos das pessoas os usos os costumes as relações sociais entre o homem e o seu semelhante quando ele conseguir tirar do seu coração essas feridas nós podemos dizer o que que ele já alcançou aquilo que Jesus sempre nos ensinava amar-vos uns aos outros como eu vos amei o apóstolo Paulo já nos aconselhava combatei façam o bom combate o que que é o bom combate bom combate é aquela luta que travamos contra as nossas próprias imperfeições e ele mesmo se põe em nosso lugar também e diz eu combati o bom combate quer dizer ele fez em si mesmo esse bom combate para tirar as suas imperfeições pessoal eu preparei aqui algumas sugestões para que a gente comece desde hoje a fazer esse bom combate em nós mesmos primeiro viver com dignidade não significa que nós devemos ser indiferentes com o nosso semelhante você se isolar de tudo não não é bem assim Deus não criou o homem para viver isolado nem de alegrias e nem de tristezas e nem de sofrimentos tenha boas amizades com pessoas de todos os níveis sociais nós podemos aprender com aquele que tem o mais alto nível intelectual inteligência mas também podemos aprender até com o analfabeto busque amigos na fé religiosa no trabalho trabalho ou no seu meio social treine a empatia o que é empatia empatia é você é o contrário da indiferença é você se colocar no lugar do outro seja comunicativo semblante triste e cisudo geram frieza sim e sufocam a simpatia dê atenção a quem lhe peça e não despreze a dor do outro conheça o seu vizinho cumprimente seja delicado educado sorria a criança cumprimente o idoso isso é educação gente e ajude sempre que puder os mais necessitados são pequenos princípios que não vão te custar nada para começar desde hoje a ser um bom cristão a ser uma pessoa empática simpática e treinar a caridade tudo isso que eu disse aqui é caridade eduque eduquemos os nossos espíritos não é só assim que nós vamos estipar da sociedade essas feridas terríveis que ainda permanecem entre nós para encerrar o assunto de hoje eu deixo com vocês uma frase de um grande pensador e psiquiatra brasileiro brasileiro irismar de oliveira que diz o seguinte pessoas egoístas não tem tempo para se preocupar com o outro porque estão sempre preocupados com elas mesmas frase correticíssima pessoal assim como Jesus disse deixou escrito suas palavras não passarão que ele não veio a este mundo para ser servido mas para servir e ele é o nosso exemplo é o modelo que nós temos para seguir façamos como ele vamos servir na medida das nossas posses das nossas necessidades que a gente estando aqui com este pensamento de servir certamente nunca nunca nos faltará nada eu agradeço a todos vocês esta é a última palestra do mês de novembro mês de dezembro falaremos de Jesus com certeza e estaremos aqui novamente todas as quintas-feiras às 20 horas pela rádio TVCAC de Bauru e também pelas redes sociais Facebook e Youtube uma boa noite meus amigos fiquem todos na paz de Jesus e 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